Nothing more for you Amigo de longas datas, meu amigo João Carreiro Da época ele cantava com o Sonny Matos na Poteose Tem que lembrar desse momento Porque você é prata da casa, né? E a gente acompanhou os problemas que você passou A situação que aconteceu com você A gente não pode fazer nada, né parceiro? Não tem como a gente fazer nada Mas ficamos sempre em oração Para que você pudesse voltar Como você está voltando hoje, com força total E o público aqui de Cuiabá te abraçando Como nós estamos te abraçando Eu faço parte disso Então eu estou muito feliz de estar aqui batendo papo normalmente com você Cara, eu só tenho que agradecer você Porque toda vez que eu venho aqui em Cuiabá Você caça um jeito de vir aqui De poder conversar comigo E de poder levar a minha prosa para o povo de casa Então eu tenho que agradecer você desde o começo da carreira Você é um irmãozão mesmo E, pô, falar de Cuiabá É a terra que nós amamos, né cara? Que é onde eu fui nascido, criado E crismado, como diz meu amigo Vartão Então é muito feliz de poder retornar a Cuiabá E aqui também na minha casa, o Jerônimo Os meus parceiros O Felipe, o Ricardo Que desde o começo da carreira Sempre abriram as portas para mim E poder voltar aqui e cantar para a minha gente, né cara? Bom demais Estava conversando com o Ricardo agora ali Lembrando Naquele um ano de Jerônimo Porque o Jerônimo era desse tamanhinho aqui, né? Pequenininho Depois que foi ampliando, ampliando, ampliando E ficou do jeito que está Mas não foi da noite para o dia não E aqui era oito sócios Agora ficou só os dois Ele e o Felipe Mas você lembra daquela época Que nós ficávamos andando por aqui Tomando umas Às vezes eu não lembro muito Porque eu estava às onze Naquela época Mas eu gostava Quando eu vinha aqui Eu dava um prejuízo Nas domingueiras Então que tira Tempo bom, né? O Ricardo mandava nós embora Porque já estava amanhecendo o dia E nós estávamos aqui ainda agarrados Tomando uma Na verdade É bom porque tem essas histórias Para a gente poder contar O João Carreira é um cara assim Muito querido aqui em Cuiabá E todo mundo gosta da pessoa dele A gente não pode Lógico, estar próximo Porque a carreira O Brasil é muito grande E ele tem que correr o trecho E agora mais nessa nova fase Como é que está essa nova fase Agora da sua carreira O que está vindo por aí Meu amigo João? Rapaz Eu estou num momento Muito bacana Tipo Eu voltei a carreira E agora estamos aí Com força total Estou no escritório Lá da Workshow Com o Jados e Jadson E uma parceria muito bacana Que agora a gente está levando Profissionalmente Mas a gente sempre teve No pessoal, né? Então a gente está Conseguiu casar Essas duas coisas aí Estamos levando também Esse projeto Desse show Brutos de Verdade Para o Brasil inteiro Cantando os três juntos Foi uma aceitação Muito bacana A gente gravou Um DVD recentemente E está sendo lançado Pela Som Livre E a gente está recebendo Só mensagem positiva Dos fãs E do público sertanejo Em geral Que bacana Tenho certeza que O projeto já vingou Já deu certo Nós estamos juntos aí E que você consiga ter Cada vez mais sucesso Na sua carreira Mas o que é mais importante Que você continue Tendo saúde Porque sem ela A gente não é nada Então sucesso Principalmente saúde Que Deus ilumine a sua carreira Deixa a mensagem Para a galera Que está assistindo o programa em casa Gente, um beijão No coração de vocês tudo Que o Papai do Céu Abençoe vocês sempre E quem quiser me seguir Nas redes sociais É o João Carreiro Oficial Que eu estou lá no Instagram Eu não sabia muito Mexer nesses treinos Mas eu estou Abrindo minha cabeça Devagarzinho Eu vou amadurecendo no trem E eu abaixo Para todo mundo Que curte a moda sertaneja E principalmente O meu trabalho Que o Papai do Céu Abençoe vocês tudo E o Céu muito obrigado Meu irmão Eu que tenho que te agradecer Pela nossa amizade Pela nossa parceria Tamo junto Meu amigo Grande João Carreiro Esse aqui é bruto demais Para você Vai pagode, vai pagode Encher o mundo de beleza Levando só a alegria Trata o ponto Não é que estou Não é que estou Nada mais para você